Quem aí confia num profitezinho do brabo hoje no CS Bonetti? Eu confio, velho. Inclusive, o que irei fazer com isso? Vou abrir já logo a do Fallen pra começar bem, né, velho? Cinco do Fallenzinho. Hoje eu tô mais esperto, mas já tava baixo o valor. Vocês acharam que eu ia clicar e ia vir aquele somzão da caixa, igual sempre acontece, mas já tava certo. Mano, vamos... Ó, o Fallenzão já deu uma aqui, o Confirmed, pra nós. Vai, safe, safe, safe. Vamos abrir agora duas do Fallenzeira a mais. Manos, eu quero abrir caixas de luva hoje. Ontem ela voltou pro site. Ó, essa Handicannon é bem boa. Ó, 150 dólar, boa, 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 boa. Ontem a caixa de luva voltou pro site. E hoje eu tenho dinheiro pra abrir três delas. Epa, tá cara pra arregaçar essa caixa de luva. Mas vamos que vamos, vamos torcer pra ver uma luvinha bem top. E lembrando, se você quiser entrar no csgo.net, o link tá na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda. E utilize o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O, que você ganha 40% de bônus no seu depósito. Ou seja, depositou 10 dólares, recebe 14. Qualquer valor que você depositar, você ganha 40% de bônus em cima do seu depósito. Além disso, você depositando usando o cupom SAULO ainda participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de agosto é de uma carambite Doppler, no valor de 4 mil reais. Então cola no csgo.net e usa o cupom SAULO, que vale bastante a pena. Então vamos, velho. Vamos abrir primeiro três caixas do Felipeira, né? Só pra gente ver se a gente não tem um profitezinho. Que o feio, a caixa do Felipeira tá um negócio assim... Chega a ser ridículo de tão bom que tá. É, na verdade eu acho que já corrigiram o bug da caixa do Felipeira já, hein? É, não tá mais tão OP. Não tá mais tão OP, mas tá dando bom. Primeira caixinha de luva. Já foi, velho. Já foi. Mais de mil reais cada caixa, velho. Muito mais de mil reais. Ai, podia parar nessa? A Hydra 150. Mais uma. Ok, ok. A KUMINT é boa. Quanto? Chama! Chama! Chama do rei do profite. 700 dólares. É a luva do falenzeira. É a luva do falenzeira. Ganhou uma luva top. Vamos pra terceira. Que uma luva top nós já pegou, papito. Uma luva top nós já pegamos. Ah, KUMINT. MEU DEUS! MEU DEUS! Vem mais uma top. Vem mais uma top. Vem mais uma top. Boa! A Imperial Blade vale uns 600 doles também, eu acho. 500! Mano. Mano. Olha quanto que a gente fez, papito. Dois mil dólares. Dois mil fucking dólares. Vamos solicitar essa luva. E essa luva aqui não tá disponível. Tá, vamos ver se outra luva tá. A Vício não tá disponível também, mas eu posso escolher qualquer uma dessas outras skins pra eu pegar. E a Imperial Blade também não tá disponível. Mas eu como qualquer uma das outras duas, eu posso escolher qualquer outra skin. Caralho, ganhamos três luvas absurdas. Provavelmente, velho, essa luva é uma minimal wear. Porque as outras fogem muito desse preço, entendeu? 700. A Vício, por 700 dólares, vamos ver qual que se aproxima mais. 700 e... É uma Battle Scarlet com certeza que vale 851. É uma veterana de guerra. Mano, ganhamos três luvas, que somando o valor delas, dá 13.163 reais. Mas se você for vender essas skins, você não vai receber 13 mil. Realmente não. Mas se eu vender direto pra algum inscrito, ou se eu vender pra alguma pessoa que eu conheço que esteja querendo essa skin, eu consigo vender por 80% do valor dela. Isso me dá 10.530 reais na mão. 10.530 reais no Pix. No Pix, toma, no Pix. 10.530 reais. Agora eu tô na dúvida. Se eu espero essas luvas chegarem no site, ou se eu pego alguma outra coisa aqui do site. Essa é a dúvida que estou aí. Vamos fazer o seguinte. Essa Imperial Blade, eu vou trocar pela Bayonetta Gamma Doppler. Porque se ela vier Phase 2, a gente estoura no Norte, entendeu? Então é um risco que vale a pena correr. Tá, pegamos aqui essa Gamma Doppler e já vamos solicitar ela. E essa luva aqui eu vou trocar por uma Handwrapped Scalchon. Que provavelmente vai vir minimal wear. E se vier com float bom, vale a pena a gente aceitar. Se essa faca vier Phase 2 e essa luva vier com float bom, a gente montou um kit. Que é um sonho pra milhares de brasileiros. Opa! Duas novas notificações de troca chegou. Essa faca, Bayonetta Gamma Doppler, vale 550 dólares. O site tá falando que vale 500. Já temos um Profit aqui. Opa! Bastante verde do outro lado. Não. Float, float bom. Float bom, 0.09. Porém, não é uma faca com bastante verde. Vale a pena a gente devolver pro site e ficar tentando tirar várias vezes até vir uma faca com bastantão de verde. Mas tá ligado? Uma faca 0.009. O corner dela tá tipo perfeito, ó. Os corners dela tá perfeito. Não é uma faca ruim, não. Mas acho que vale a pena a gente tentar pegar outra. Agora, a luvinha. Ela veio pouco usada. Vale uma bagatela de 3.842 reais. E vamos ver se essa luva, minimal air, tá valendo a pena a gente pegar. Ou se vale mais a pena a gente tentar pegar uma field tested. Float 0.12. Tá bonita essa luva. Tá bem nice. Essa luva realmente tá bem nice. Bem nice mesmo. Só que aí fica a minha pergunta pra vocês. Vocês veem diferença nessa luva? Float 0.12. Pra essa luva. Peraí, eu vou mostrar uma pra vocês. Float 0.22. Uma é o dobro do preço da outra. Tá ligado? A outra tá melhor porque, tipo, tem esses desgastes a menos. Sabe o que dá pra gente tentar fazer? Tinha uma ideia. Vou deixar essa trade aqui em aberto porque eu realmente quero essa luva. Não queria fazer isso, mas eu vou fazer pra gente tentar... Ah, foda-se. Vendi a luva. Vou abrir duas... Três caixas de faca. Abri três caixas de faca. Deixei aquela trade em aberto. Então ainda tá... Ainda tá de boa lá. Essa faca eu vou deixar aqui que é uma das facas que eu quero. Eu não vou vender ela de jeito nenhum. Eu vou esperar pra solicitar ela 100%. É uma das facas que eu quero. Vou tentar fazer um aprimoramento pra uma Couchon. 310 dólares é a Couchon que a gente quer. Essa daqui é uma Field Tested. Vamos tentar a sorte. Aí. Chama. Chama, velho. Só chama. Só chama no Profit. A gente retira essa de 310 dólares, saca? Mano, ele sobrou 200 dólares aqui que eu vou abrir cinco caixas de saulo. Velho, esse Couchon não tem como, velho. Não tem como comparar. Ei, Torzinho. Obrigado pelo sub também, Nenão. E olha aí a caixa do saulão. Ok. Deu duas. Deu um Rider pra gente. Dá pra gente abrir quatro. Nossa, essas quatro foi a bala. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. 140 dólares. Simba. Nossa. Mas aí também, né? É sonhar demais. Meu Deus, irmão. Chama. Eu vou pegar essa luva também, velho. Então pegamos, ó. Duas luvas pelo preço de uma. E ainda temos dois mil dólares quase no inventário, irmão. Isso é louco. Agora vamos ver essa luvinha aqui, ó. Padrão chegou, testado em campo. Dois mil real, padrão. Vamos ver ela dentro do jogo. Tomara que venha com float sensacional, velho. Nossa, 0,37. Aí arrebentou com as minhas expectativas. Tá, mas eu vou pegar ela. Falei que eu ia pegar essa luva. Foda-se. Eu vou pegar ela. Deixa eu ver se chegou. Opa, uma nova notificação de troca. Chegou a outra luvinha. Também veio testada em campo. E eu vou pegar essa luva aqui também, ó. Mano, o resto eu vou deixar lá no CSGO.net que eu vou ver o que eu vou fazer. Dois novos itens no inventário. Tá aqui. Luva esportiva Nocts. E a Handwrap Scalchon. Deixa eu ver aqui. As duas vieram com float meio bunda. Mas tá bom. Ó, uma preta, outra verde. Deixa eu ver aqui. Verde. Mano, eu vou equipar essa faca aqui que é do sorteio. Tô esperando o gringo me falar se o menino usou o cupom ou não pra enviar pra ele essa faca. E de CT eu vou deixar essa daqui mesmo, velho. Começando pela Handwrap Scalchon. Se liga. Essa luvinha dentro do jogo com uma faquinha tipo a M9 Gamma Doppler. Estourada, hein? Estourada, hein? Esquece. Mano, por exemplo, se puxar uma alvezinha, fica desse jeito. Se puxar uma casinha, vai uma casinha padrão, fica desse jeito. Ah, peraí. Eu vou até equipar essa Nocts do lado TR também. Ó, a luva Nocts aqui, do lado TR também. É legal essa luva, né? Não é feirão, eu achei legal. Se liga ela com uma K Headline. Kitzão all black, tá ligado? Muito louco. Eu curti demais, velho. Eu achei sensacional também. Com a casinha, como é que ela fica. Eu achei chave. Eu achei chave demais, ó. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessas duas luvas. E é com essa luva aí, essa K sensacional aí na tela, que eu vou finalizando o vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do solo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mens! Tchau! Até a próxima. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri